Ex-amor Ex-amor Não sou eu, é você Ex-mulher Esqueça tudo aquilo que me diz respeito Faz muito tempo que eu deixei de dar palpites em sua vida Ex-amor Não complique a minha vida, eu te peço Eu tenho o direito de ser feliz Esqueça que um dia nos amamos Ex-amor Não complique a minha vida tão sofrida Eu tenho o direito de ser feliz Esqueça que um dia nos amamos Ex-amor 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 Esqueça tudo aquilo que me diz respeito Faz muito tempo que eu deixei de dar palpites em sua vida Ex-amor Ex-amor Não complique a minha vida, eu te peço Ex-amor, não cumpri que a minha vida eu te peço Eu tenho o direito de ser feliz Esqueça que um dia nos amamos Ex-mulher, não cumpri que a minha vida é tão sofrida Eu tenho o direito de ser feliz Esqueça que um dia nos amamos Ex-mulher, não cumpri que a minha vida é tão sofrida Esse amor não sai da minha cabeça Me deixa flutuando perdido no ar O que devo fazer pra que eu não esqueça Com esse desejo louco de te amar O que devo fazer pra com que não te esqueça Se ela não sai da minha cabeça Pensamento longe, coração na mão Minha felicidade ela levou O que devo fazer pra sair desse tédio Se o meu remédio é o seu amor Vou te procurar em outra pessoa É tempo perdido, é busca em vão Sem você por perto eu não tenho saída Só falta você na minha vida Música Música Pensamento longe, coração na mão Minha felicidade ela levou Minha felicidade ela levou Minha felicidade ela levou Minha felicidade ela levou Sem você por perto eu não tenho saída Só falta você na minha vida Sem você por perto eu não tenho saída E só dá você na minha vida E só dá você na minha vida Obrigado querida, muito obrigado Por ouvir você dizer que entre nós não há mais nada Eu agradeço por você ter evitado Que fosse eu que decidiste esta parada Não dava mais, não dava mais, não dava mais Estava demais, estava demais, estava demais Qualquer coisinha provocava uma briga Muito ciúme, muita inveja, muita intriga Não dava mais, não dava mais, não dava mais Estava demais, estava demais, estava demais Qualquer coisinha provocava uma briga Muito ciúme, muita inveja, muita intriga Muito obrigado por você ter decidido Estou convencido, foi melhor, muito obrigado Obrigado querida, muito obrigado Muito obrigado por ouvir você dizer que entre nós não há mais nada Eu lhe agradeço por você ter evitado Eu lhe agradeço por você ter evitado Que fosse eu que decidiste esta parada Não dava mais, não dava mais, não dava mais Estava demais, estava demais, estava demais Qualquer coisinha provocava uma briga Muito ciúme, muita inveja, muita intriga Estava demais, estava demais, estava demais Estava demais, estava demais, estava demais Qualquer coisinha provocava uma briga Muito ciúme, muita inveja, muita intriga Muito obrigado por você ter decidido Estou convencido, foi melhor, muito obrigado Estou convencido, foi melhor, muito obrigado Ela me deu tudo na vida Me deu amor, muito carinho e compreensão E fez de mim um grande homem Tudo que eu tenho, eu devo a ela Mas como sempre acontece A gente não sabe dar valor Depois de tudo que ela me fez de bom Eu dei em troca a traição Mulher, eu estou arrependido O que eu fiz contigo Não se faz ao maior inimigo Mulher, eu estou apaixonado Mulher, eu estou apaixonado Me perdoe este pecado Quero viver sempre ao seu lado Mas como sempre acontece A gente não sabe dar valor Depois de tudo que ela me fez de bom Eu dei em troca a traição Mulher, eu estou apaixonado Mulher, eu estou apaixonado Mulher, eu estou apaixonado Mulher, eu estou apaixonado Me perdoe este pecado Quero viver sempre ao seu lado Ainda guardo com carinho Seu retrato O cheiro do seu perfume está aqui Cicatrizes não cicatrizaram O tempo não apagou Vive em mim As lembranças no meio da noite De mentira, mentira, mentira O som A saudade amagando tudo Na minha vida Feito fogo que queima e fere Nesse quarto a cama vazia Você pode mudar Meu dia tinha Mão apagou A paixão está acesa O amor está no mesmo caminho Quero mais te amar Falta amor Me falta o teu carinho Coração está pedindo socorro Tropeçando em pedras na rua Eu não vou resistir Tá doendo em mim A saudade sua As lembranças no meio da noite Me tiram o sono A saudade amagando tudo Na minha vida Feito fogo que queima e fere Nesse quarto a cama vazia Você pode mudar Meu dia tinha Mão apagou A paixão está acesa O amor está no mesmo caminho Quero mais te amar Falta amor Me falta o teu carinho Coração está pedindo socorro Tropeçando em pedras na rua Eu não vou resistir Tá doendo em mim A saudade sua Mão apagou A paixão está acesa O amor está no mesmo caminho Quero mais te amar Quero mais te amar Falta amor Me falta o teu carinho Coração está pedindo socorro Tropeçando em pedras na rua Eu não vou resistir Tá doendo em mim A saudade sua A saudade sua Eu não vou resistir Obrigado.